E aí pessoal, bem-vindo ao canal Homem na Cozinha Hoje eu vou preparar pra vocês aqui uma 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 cidra, tá? Vamos dizer assim uma champanhe fermentada Então a gente vai fazer ela com teor alcoólico, tá? E eu vou mostrar pra vocês aí que eu vou usar eu vou fazer aproximadamente aí uns 4 litros, tá bom? Então vou ensinar pra vocês aí passo a passo como que vai ser feito Então pessoal, aí eu tenho já no canal aí, tá? Uma receitinha de champanhe sem álcool bem simplesinha de fazer bem fácil ela é sem álcool, totalmente sem álcool porque essas aqui quando, a partir do momento que começou a fermentar, ela já começa a gerar álcool, tá? Então eu vou passar pra vocês aí passo a passo, vamos lá Então eu vou fazer aqui, ó eu tenho 8 maçãs gala, tá? Cortadinhas assim, ó em 4 partes tirei a semente o talinho, né? E eu tenho aqui 2 litros de suco de maçã esses aí, natural sem conservante tá? Você pega, compra aí é bem baratinho, não é caro não tá? Eu comprei de Samar que tava um precinho melhor, tá pessoal? E 8 maçãs aqui pra gente fazer mais 2 litros de água com essa maçã aqui a gente vai misturar tudo aqui e colocar no fermentador tem um fermentadorzinho de água aqui de 6 litros e eu vou usar ele, tá? Então vamos lá vamos bater a maçã aqui já tá? junto com os 2 litros de água ou você pode bater metade e metade pra não ficar muita coisa ok? Então vamos lá Então pessoal tem que ser água filtrada ou comprada, tá? porque isso aqui é a mesma coisa de fazer a cerveja não pode ter contaminação, tá? então tem que tá tudo tudo higienizado com álcool 70 tá? eu vou bater em duas vezes aqui pessoal tirei aqui metade da maçã coloquei tudo aqui mas tirei metade porque deu um litro de água aqui aí eu vou bater a outra com mais um litro, tá bom? antes de começar aí fazer o vídeo que eu tenho esquecido o fermento tá? então eu vou colocar agora aqui já fiz o suco, tá? eu tenho 2 litros de suco aqui de maçã separadinho mais os 2 litros aqui do suco de comprado sem conservante e eu vou usar na verdade tem um fermento específico pra cidra, né? então você que não tem você pode usar esse fermento aqui biológico pra fermento de pão tá? não vai ficar aquela 100% cidra igual o fermento de cidra mas se você tem isso aqui não tem outro então você pode usar ele mesmo então eu vou colocar aqui logo uma colher de sopa tá? bem cheia desse fermento tá? aí o que que ele vai fazer? vamos dar uma mexidinha dele aqui e vamos deixar ele dar uma hidratada tá? na hora que ele tiver já bem misturadinho já começar a fermentar a gente vai jogar dentro do do fermentador junto com o suco de maçã tá? então só vou aguardar aqui e dar uma imaculada boa isso que é bom já fazer antes de começar tá? eu até me esqueci tá bom? já sanitizei deixei lá o fermento por uns 10 minutinhos lá tá? já dei uma boa hidratada agora o que a gente vai fazer? com o álcool 70 eu já higienizei já esterilizei aqui o o fermentador tá? e vou colocar aqui já o suco de maçã ok? vamos lá com a ajuda de um funil aí sanitizado com algo 70 tá? daqui pra frente não pode contaminar mais tá? não é fervido então tem que ser bem sanitizado tá? vamos misturar esses dois sucos de maçã aqui porque o suco industrial junto com o suco que você fez ali com de maçã mesmo ele vai dar um sabor legal no na champanhe que a gente tá fazendo champanhe pode dizer né? que vai ser um uma réplica né? digamos assim não vai ficar perfeito perfeito mas chega bem próximo vamos colocar mais dois litros aí esse aqui eu bati no notificador a cor mais escura né? fiz o furinho aqui na tampa aqui ó pra colocar o arloque tá? pra entrar com pressão tem que entrar com pressão tá? pra não poder vazar depois mas tudo bem não tem problema se tiver fermentando e tiver vazando não tem problema nenhum você pode deixar até a tampa meio aberta também na hora da fermentação que é sem problema é o mesmo esquema da cerveja tá? da fabricação da cerveja então joga um pouquinho de álcool 70 na mão aí aqui na tampa tá? e vamos agitar isso aqui ó pra gerar oxigênio aqui ó tá? então pode agitar bem misturar esses dois sucos ó pode mexer bastante ok? então o que vocês podem fazer? vocês podem colocar num cantinho da casa de vocês aí e fermentar 20 graus tá? não pode passar disso 20, 23 já fica muito quente então vocês põem uma garrafinha em volta aí numa caixa de isopor e vai mantendo aí os 20 graus tá? eu tenho uma geladeirinha aqui eu vou manter os 20 aí durante aí vai dar mais ou menos 6, 7 dias de fermentação tá? e depois a gente vai mandar pro code aí o mesmo esquema da cerveja pra dar uma decantada tudo e e dar procedimento então vou imacular aqui o fermento ó ó como que ele tá bem tá bem hidratado já começou a atividade e agora é só jogar aqui ó jogou dentro da da champanhe ok ela vai dar um mais ou menos aí uns uns 4.5 1.0 de álcool tá? após o fermento agora é só dar uma agitadinha de leve ok? e o que que vocês vão fazer se vocês não tinham uma geladeira? pega uma caixinha de isopor ou uma bacia mesmo coloca as garrafinhas com água com gelo tá? põe no freezer aí vira gelo e põe em volta tá? e aí se você tiver um um termostático aí alguma coisa pra você acompanhar aí a temperatura é melhor tá? mas tem uns negocinho que vende pequenininhos em quadradinho que vende no mercado livre e vocês podem colocar aqui dentro aqui acompanhar o a temperatura da sua breja ou do seu espumante ou do seu champanhe tá? então eu vou pegar aqui agora colocar aqui o arloque ok? entra com pressão vou colocar aqui um um álcool 70 aqui dentro tá? vocês podem misturar com água tá? eu estou colocando só depois eu reponho porque álcool puro ele cabe evaporando rápido então não tem problema também não tá? então é isso agora eu vou levar aí pra geladeira aí e esperar começar a fermentação dessa belezinha tá bom pessoal? depois eu volto aí pra mostrar pra vocês então pessoal eu o que que eu fiz? eu eu coloquei ela pra fermentar igual cerveja tá? igual eu tenho aqui num um vídeo fazendo cerveja no meu canal aqui no canal aí vocês entram aqui e dão uma olhadinha pra ver como que é feita essa fermentação mesmo esquema deixei 7 dias de fermentação zerou a fermentação em 7 dias mandei pro cold aí 5 dias também e 15 dias pra maturação tá? envasei e pus pro prime tá? agora eu vou mostrar pra vocês aí fazer uma ver como que ficou né? por ser uma uma cida feita com fermento de pão não sei como que ficou vou falar pra vocês agora aí mas espero que tenha ficado legal aí que fica uma receita bem baratinha né? vamos lá vamos ver se carbonatou carbonatou bem né? uma boa carbonatação vamos ver como que ficou aí a como que ficou aí a a espuma espuma né? espuma zero né? não deu muito tá bem carbonatado ó as bolinhas subindo de 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 carbonatação tá vendo? tá bem legal hein? nesse aspecto ficou show de bola agora vamos ver o sabor né? e aroma dela é deu um um cheiro azedo da maçã né? aquele azedo da maçã um pouco de fermento né? de pão vamos ver o sabor aí como ficou deu um azedo também legal na da da maçã um azedinho e ficou como se fosse um vinho um vinho seco né? porém espumante tá tá bem um vinho seco mesmo ó vocês veem ó tá bem bem carbonatado ó ela tá quando você coloca na boca você sente o o espumante mesmo tá? tá muito legal ficou muito bacana aí quando você coloca só que assim ela tá seca ficou muito bem seca tá? essa cida ficou bem seca sem muito açúcar praticamente zero açúcar por isso que eu falo que ficou parecendo um vinho seco pra quem gosta de um vinho seco um ficou bacana então essa aqui na verdade ela ficou com 4 3.6 de álcool tá ficou com um pouquinho de álcool sim né? porém uma cida legal de tomar né? ela é bem turvona bem bonita ó não é aquela champanhe transparente mas ficou bonita ficou eu achei que ficou bem seca né? bem seca então ela puxou mais pra um vinho seco é... mais pra um espumante né? mas é isso aí pessoal beleza? espero que vocês tenham gostado aí da receita se inscreva no canal e até a próxima valeu galera e aí e aí Obrigado.